Bárbara está começando a desconfiar. Andou-me fazendo muitas perguntas. O que disse? Nada. Não vou ser eu quem vai contar isso. De qualquer maneira, nós não vamos poder esconder isso por muito tempo. Alexandre já voltou? Não que eu saiba. Onde terá ido? Deve estar tentando saber sobre a nova irmã. Se é que a essas alturas já não sabe quem é. O que vamos fazer, Júcio? Nada. Porque não há nada a se fazer. Se tiver que explodir, vai explodir de qualquer maneira. Você tem que negar tudo. Por nada, nesse mundo, você vai admitir que esse menino é seu filho. Não diga bobagem. Entenda que não dá mais para tapar o sol com a peneira. Seria absurdo negar, porque o Álvaro testemunhou absolutamente tudo. Não, 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 não. Eu vou falar com ele e vou pedir para ele nos ajudar. Eu vou ver... Não seja estúpida. Há muito tempo, seu priminho não está mais do nosso lado. Como pode ficar tão tranquilo quando estamos a ponto de assinar nossa sentença de morte com o Alexandre? Quando ele souber que o Heitor é seu irmão, vai nos desprezar. Pare com esse drama. Já se esqueceu que isso tudo é culpa sua? Porque foi sua a ideia de armar essa confusão. Você me obrigou a tirar o filho da Francisca e me fez entregá-lo ao Álvaro. Não deixe escapar, não. Nada disso estaria acontecendo se você não tivesse se metido com aquela vagabunda. Eu não me arrependo. Porque querendo ou não, a Francisca era muito melhor na cama do que você. Você é um foco! Saiga daqui. Tranque-se no seu quarto, porque... Se o Alexandre contou o que foi buscar, não vai demorar para começar a questionar. Vá!